Fala pessoal, seja muito bem vindo a mais um vídeo do canal de 0 a 100, eu sou o Dan Barbosa e hoje nós vamos acompanhar o décimo episódio da série pontos de frenagem 2 ou Breaking Point 2 como você preferir aproveitando aqui para pedir para você já deixar o seu like, se você ainda não é seguidor do canal para seguir e ativar as notificações isso faz com que o canal chegue a mais pessoas né e também todas as vezes que a gente lançar um vídeo novo, você será avisado no episódio anterior, para quem ainda não viu, é só voltar aí no canal, tem outros episódios disponíveis no episódio anterior a gente descobriu o fato no qual o Devon Butler estava tendo problemas de comunicação com a equipe também problemas na pista, ele tinha um problema de saúde, um problema na audição que estava atordoando ele ali, também deixando ele zonzo durante as corridas então ele foi afastado da equipe e a equipe tomou a decisão de convidar a Kelly a Kelly Mayer, campeã da Fórmula 2 com quem a gente jogou aqui dois episódios, inclusive o do título e provavelmente isso vai acontecer agora, esse convite vai acontecer agora, a gente vai ver o que vai acontecer nesse próximo episódio, tá bom? então vamos direto aqui ao ponto, vamos para o próximo episódio Grampix da Espanha, dia da corrida, capítulo 10 correndo como piloto reserva da equipe, a Cone Sports apoia a Eden Jackson para tentar se manter na classificação enquanto busca por uma peça para repor o Devon permanentemente espero que a gente jogue agora com o Aidan, na temporada de 2023 a gente ainda não correu com o Aidan somente com o Devon, nesse iníciozinho que ele estava com esse problema parece que será um GP completo né o grande prêmio da Espanha é uma constante no calendário da Fórmula 1 há mais de 30 anos e por boas razões lembrem-se do domínio absoluto de Mikael Schumacher aqui no chuvoso GP de 1996 quando ele conquistou sua primeira vitória na Ferrari, além de muitos outros momentos inesquecíveis a pista na Cataluña foi reformada e muita gente no paddock não era fã da chicane que acaba de ser removida a última curva está mais rápida, sem a chicane final com a corrida prestes a começar, é assim que o grid de largada vai ficar o grid, vamos ver em qual posição a gente vai largar final do grid esse mesmo bug aconteceu na corrida anterior que a gente estava com o Devon né, que teve a corrida completa o último cara, o último piloto do grid não tinha o nome divulgado ali da maneira correta na ocasião foi o Kemberg, foi chamado de Magnussen e agora o nosso parceiro aí sendo chamado de Stroll a gente sabe que as últimas semanas foram esquisitas mas não se preocupe, você sempre vai bem aqui bom pessoal, a gente vai largar de 19º vamos ver aqui qual é o objetivo da corrida aqui a gente já pode escolher estratégia já pode também colocar um setup no carro então isso que a gente vai fazer e depois aqui iniciar a corrida ver quais são, qual é os objetivos a serem traçados e o que nos espera o que nos espera aqui para esse episódio vamos ver o que acontece principal objetivo tente garantir o máximo de pontos possível então acho que é marcar pontos no objetivo a gente consegue largar bem como no Bahrein não me toque, não me toque um por fora aqui a gente inclusive é uma posição se a gente perder aqui agora para o DeVrids é nenhuma posição vamos lá aqui por dentro do Ocon vamos devagar beleza pessoal três posições duas posições aí só mas já é alguma coisa se a gente consegue ganhar mais alguma aqui o Kenberg demorou um pouquinho ali para enxergar que a gente ganha por dentro mas deu certo por fora aqui uma grossa hein primeira vez que estou fazendo essa esse traçado a gente por fora a Magnus é por dentro agora inverte a situação aí a gente consegue fazer ultrapassar e assumir a atenção aqui da provocação Logan Sargent aqui desconcentrei pessoal só que a gente deixou pouco espaço aí para a gente se você acha que pode passar use o botão de ultrapassagem e veja o que pode fazer não foi uma passagem a passagem mais limpa mas tinha pouco espaço ali outro toque mas toque de leve nada que danifique os nossos carros vamos botar aqui na reta aí para o botão a gente consegue chegar traçando bem perto do botas recuperar ali a posição lado a lado agora a gente por dentro ele por fora inverteu mas ele recolheu a gente faz ultrapassagem no botas é 13º agora e tem a frente Tsunoda opa travei ali para não bater no Tsunoda achei que daria tempo de dar um mergulho a gente vai ter um mergulho a gente vai tentar aqui botar do lado do Tsunoda movem para dentro consegue ultrapassagem também em cima do Tsunoda 12ª colocação temos o Zul agora à frente será que a gente consegue repetir aí o feito do Butler no Bahrein vamos ver a gente já bota de lado aí no Zul também fazendo ultrapassagem os capiaços aqui agora na nossa frente já com a zona de pontos com ele todo mundo de pneu macio somente a gente de média um trenzinho uma filhinha isso é bom porque mantém a gente parte de todo mundo o Piaastre é o décimo colocado na nossa frente deixa o espaço o Piaastre a gente consegue aproveitar o espaço deixado pelo Piaastre se colocar de lado e sumir a décima colocação zona de pontos e o Alonso que é o primeiro objetivo vômen aqui na nossa frente vamos colocar a distância do companheiro de equipe atrás de você é de 8.6 segundos vamos ter cautela a gente está aqui a gente coloca a base fora mesmo a gente fica bloqueada aí pelo pelo gás e travamos travamos traseira ali freio muito forte travando ali a traseira vamos ficar aqui um pouquinho pegar o freio aqui um pouquinho pra frente achei que ali era Ticane pessoal já da Ticane e descobri aqui 58% de freio agora vamos sentir uma próxima piada da Freud a gente não trava vamos lá buscar ela no lugar do Alonso de novo e aí Por fora de novo. Passamos no ponto. Fiquei com medo agora de frear forte como eu tinha freado na outra. Acabei passando no ponto. Que isso, Gasman? O Gasman não tem nem sequer DRS, então dá pra gente economizar a bateria aí. Quase que eu perdi ali o ponto de referência. Size é o próximo e é o nosso próximo objetivo, né? Objetivo bônus aí é passar os dois pelos da casa. Só que o Size saindo ali pra frente do Norris. Acho que ele viu a gente chegando. Falou, deixa eu sair daqui. Vamos deixar a gente completar o objetivo. Trenzinho aqui atrás do Lúcio. McLaren aqui à frente. Agora eu freio um pouquinho antes. Deu pra ser mais suave no freio e fazer a bunda. Galera, não vou usar aqui a bateria não. Vou deixar eles brigarem aí. Sobre aí um espacinho pra mim. Allow us. O Size parece que tá fugindo da gente, cara. Nosso objetivo aqui, ele já passou uns dois calos quando a gente colou aqui mais próximo deles. A gente vai por fora de novo aqui. Os caras não tão dando lá de dentro pra gente. Então a gente vai por fora também do Rust. Deve uma distracionada ali. Conseguimos corrigir. Agora é o Size. Quase que a gente não faz a mesma coisa. A janela do Pit Stop está aberta. Aumente o ritmo antes de entrar. A gente consegue aí. Vem lado a lado aí com o Size. Consegue. 1.x. Consegue a ultrapassagem aí no Size. E alcançar aqui o nosso segundo objetivo dentro da corrida. A gente agora é quarto no colocado. Porém o Elecone é que entrou no Box. O fone tá bem em cima do... O fone tá dando a cabeça pra parar. Vou até me desconcentrar aqui. Pessoal... Os Boxes... Pessoal... Vou dar uma pausa aqui que eu preciso ir no banheiro. Pessoal... Voltando aqui. Dei uma pausa aqui pra ir no banheiro. Vamos lá. A gente tava aqui no Pit Stop. 2.4 de Pit Stop. A gente saiu bem colado no Hamilton. Que estava à frente do Russell. Então acho que a gente foi bem. Ai, caraca, eu não vi. O que é isso? Pessoal... O que é isso? 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 Cara, era o Jackson. O Jackson é a gente. Era o Debris aqui atrás da gente. Saiu ali do nosso lado. E eu acabei não vendo ele. E houve um toque. Tem o Hamilton dividindo a câmera com a gente. Raibel, deixa a gente ir. Segura o remo também pra gente. Vamos ver aqui em que lugar a gente sai. Sai o terceiro, Pérez na nossa frente. Um pneu mais macio agora, possui pra gente fazer curvas com uma velocidade. 2.6 do Pérez, 4.5 do Verstappen. Lembrando pra gente garantir os objetivos, a gente só precisa determinar onde a gente tá, que é a frente do Carlos Sainz. Chegar pra fazer com o pé mais embaixo, mas não acontecia. Isso é uma hora de testar, né? 3.6 do Pérez. 3.6 do Pérez. 3.6 do Pérez. 4.6 do Pérez. Sai da volta mais rápida, tá bem aqui atrás da gente, para economizar bateria, Caso ele consiga chegar na gente pra um ataque. Isso dá aí cinco voltas. O combustível também tá ok, galera. A gente deixou o combustível aí pra uma volta, a gente tá com uma volta e meia de combustível agora. Aproximando aqui do Pérez. Aproximando aqui do Pérez. Aproximando aqui. Você está aumentando a diferença em relação ao carro de trás em aproximadamente cinco décimos por volta. A gente coloca por dentro do Pérez, consegue a ultrapassagem. Segunda colocação. Verstappen agora 2.4 da gente. Dois segundos aí a gente atira do Verstappen. Começa a parecer ser possível o que a gente fez com o Butler e a gente repetir com o Jackson. Só que com o Butler a gente saiu de décimo sétimo e com o Jackson a gente saiu de décimo nono. Com o Butler a gente pegou muitas posições a mais na largada. Com o Butler a gente pegou o décimo sétimo e o décimo primeiro na largada. Já que a gente pegou uma ou duas posições só. Com o Butler a gente pegou uma ou duas posições. Do 2.4 do27. Do Verstappen faltando três voltas. Se a gente consegue ultrapassar o Verstappen até o final da corrida Sair de 19ª para 1ª, vamos ver Restam 5 voltas de combustível 1.2 Verstappen agora A gente consegue pegar o DRS na reta Tocamos ali, conseguimos DRS A gente tocou na zebra ali, o carro deu um pulo Quase que a gente vai Chegamos bem no Verstappen agora Vou aproximar aqui para a gente ir pelo menos na próxima reta dos boxes Tentar ultrapassar Essas são 2 voltas Agora vamos economizar bastante bateria para trocar ele na última volta ou na última vez . 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 E aí Em combustível para cerca de três voltas. E aí 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 a paz entre ela e o Whedon Jackson, vamos ver, e-mail, você quer falar comigo, Casper? Sim, eu quero. Manda. É, nada é importante, na verdade eu só queria te agradecer. Por que? Só faço o meu trabalho. Ah, eu sei porque você decidiu continuar na equipe e eu não vou mentir, não tem sido fácil. Ah, sem dúvida nenhuma. É, mas você se superou. É bom saber que eu tenho alguém em quem posso confiar. Sempre. Só um aviso, Aiden, as coisas talvez fiquem mais difíceis, pelo menos por um tempo, mas temos uma carta na manga, um possível novo talento, com muita qualidade por cima. Quem é? Ah, ainda não posso contar. Ah, é uma aposta, mas se tudo der certo, será algo especial. E como o Devon tá? Eu não sei. Eu acho que bem. O Davidoff não quer abrir o jogo, mas me garantiu que o Devon tá bem. Bom saber. Só continua com um ótimo trabalho, ok? Agora, se manda daqui. Claro. Cass, a gente se fala. O Davidoff tirou em contato, disse que ela é minha escolha certa e falou que ela é um risco. Diria que ele está em pânico, quer acabar enganando com a Kali. Equipe, sei que não tem sido fácil na CronSport, mas quero que saibam que sou grato pelo profissionalismo de todos. Ficamos sabendo que o Devon não vai voltar nessa temporada, sou incrívelmente grato pelo esforço do Noah. Mas ainda precisamos de outra pessoa para obter o carro e reforçar a equipe. Espero ter notícias para avisar vocês em breve. Davidoff aqui, apesar de ainda não achar uma boa ideia, você ainda parece com certeza que esse caminho para a equipe. E assim falar com ela, não me avise. Social. O Jackson vai lá e ganha. Não dá tempo de dizer algo engraçado, alucinante, foi uma loucura. Não sei se dá para confiar muito no Noah Bell depois de hoje, nova contratação na área. Ler mais duas aqui. Nada mais empolgante do que uma contratação na meia-temporada, cruzei os dedos. Em um momento lamentamos a perda do Devon, outros somos felizes especulando sobre quem substituirá, como da Fórmula 1 gira rápido, não gira mais essa. O Jackson deu uma aula de pilotagem naquela volta mais rápida, o carro da KornSport evoluiu muito desde a última temporada. Notícias? Aqui acho que já foi, a gente já falou. Novo piloto a tempo no Azerbaijão? Uma pergunta persiste após o desempenho de hoje. Quanto tempo no Noah Bell, o piloto do exército da KornSport vai se manter nessa posição? Ele já fez o suficiente para satisfazer o Andreu Korn? Os quatro assinadores vão preferir o nome mais conhecido? Será que David Doff vai encarar a situação como oportunidade para pressionar a equipe? Um piloto substituto parece o cenário mais provável agora. Será que a equipe já tem algum nome? Como será a velocidade de movimentação nos bastidores? Uma das minhas fontes me disse que as coisas estão andando mais rápido do que esperamos. E a KornSport vai anunciar um novo piloto na próxima semana e usar uma nova dupla já em Baku. Bom, então essas foram as notícias. Encerrando aqui o episódio número 10. Pedir para vocês, se ficaram até aqui, deixar o like, deixar seu comentário também. Seja ele positivo, seja uma crítica construtiva sobre o vídeo em si ou a nossa pilotagem. Nosso intuito é sempre estar buscando apoio em vocês para poder estar melhorando tanto um fator quanto o outro, tá bom? Bom, esse foi o episódio número 10, né? Espero que vocês tenham gostado, assim como eu. E a gente se vê então no próximo episódio, no episódio 11 do Breaking Point número 2. Fui! Fui!